Música Sábado 12 de junho, 10 horas e 25 minutos, muito bom dia A central da notícia, Bariri Rádio Clube, o Acorda Cidade, estão em Boracéia Porque para manter as tradições juninas, que são costumeiras na cidade Principalmente com as crianças na educação, que todo ano participavam da festa junto e misturado Este ano a festa junina está sendo drive-thru em todas as escolas da cidade Eu estou aqui com o Di Picapau, Di, nesse novo normal, tem que ser assim As tradições continuam, a educação continua, a cultura continua, só que é a distância, digamos assim, bom dia Bom dia, bom dia a todos aí da central da notícia, a nossa população de Boracéia que está nos vindo A gente tem que manter a nossa tradição, e a tradição com as crianças não pode parar Não é uma pandemia que vai deixar das nossas professoras estar organizando um evento tão gostoso Com doces de juninos, junto aqui com a Marlete, que preparou esse evento junto com a nossa secretária da educação Então eu gostaria que a Marlete, que está na frente, junto com a nossa secretária, falasse mais sobre esse evento Bom dia Marlete Viu, fala pra gente dessa continuidade, né? As crianças tendo acesso à história das tradições juninas, é a comemoração da festa junina como um todo E essa aproximação dos alunos com as escolas sem perder esse elo, né? Olá, muito bom dia a todos e a todas, a toda a população de Boracéia Hoje estamos com as três escolas, EMEI Pingo de Gente, a EMEI Paula Franqui e a EMEF Professora Salete Maróstiga Recebendo todos os alunos, os pais, de forma segura, na forma de drive-thru Onde as crianças recebem uma sacola com doces comemorativos da festa junina Boracéia não perde a tradição Todo ano, e esse ano não podia ser diferente Nós temos que manter a tradição E eu aproveito aqui em nome do prefeito, em nome da Câmara de Vereadores Agradecer a equipe de todas as escolas que prepararam com muito carinho Essa festividade para todas as crianças do nosso município Tá certo, obrigado Eu vou aproveitar, vou falar com o Valdir Vou falar com o Gabriel, vem cá Gabriel, presidente da Câmara Importante essa ligação, não perder essa ligação entre os alunos, as escolas e as tradições, né? Bom dia Bom dia aí a todos os amigos do Centrado Notícia Uma tradição que a gente já vem fazendo, né? Há vários anos agora, dando continuidade nessa nova administração do Dipe Capal e da Marlete E é importante a gente manter, mesmo com essa pandemia A gente manter esse clima, né? Essa espiritualidade da festa junina, das tradições caipiras E fazer acontecer de uma forma segura De uma forma de proteger a todos, mas de não deixar acontecer É importante Obrigado, presidente da Câmara Fala agora com o Valdir Vereador Valdir, importante, né? Manter essas tradições, principalmente com as crianças Ligando educação, cultura e tradição Com certeza, bom dia a todos Parabenizar primeiro o dia, Marlete e toda a equipe da Paula Franquim do Jato, né? Porque essa pandemia distanciou o aluno da escola, mas não das atividades Então isso é uma tradição que os nossos administradores de Moraceia sempre teve e vai continuar Obrigado, vereador Fala com a diretora de educação, André André, uma baita estrutura que vocês montaram nas escolas da cidade Para manter a tradição com educação, com cultura, com distanciamento e com as tradições Sim, nós sabemos que estivemos dentro da escola O tema festa junina desenvolve muitas habilidades emocionais, o social E nós não podemos E nem podemos manter a festa junina tradicional, porque é tudo junto e misturado Então nós fizemos o drive-thru nas escolas, que é o que é o momento Para poder ter essa integração família e escola Tá certo E assim vai indo até tudo voltar ao novo normal Se Deus quiser, está próximo Parabéns, parabéns, viu? Di, parabéns pela iniciativa aqui, mais uma vez mantendo as tradições, né? Com certeza A gente como prefeito, a gente não pode chamar tudo para a gente A gente tem que saber dividir as responsabilidades com a nossa equipe Por isso que eu deixei o pessoal falar do evento Porque a gente é um conjunto, a gente trabalha junto Com a Câmara de Vereadores, com os secretários, com... Enfim, com todos os professores Para estar resgatando essa cultura que é do Brasil todo Então a gente fica contente Agradece a população por estar trazendo as crianças para esse evento seguro, bonito E se Deus quiser, o ano que vem faremos tudo junto e misturado Se Deus quiser, estará de volta, né? Com certeza, o ano que vem você vai estar na festa nossa com o quentão, com o vinho quente Enfim, uma festa para arregaçar a boca do balão, como se diz Festa a nível de Boracéia? Não, com certeza, Boracéia é um povo festivo E como isso a gente não podia deixar passar em branco um evento desse Tá certo, Di, obrigado e parabéns Eu que agradeço Bom, tá aí então, você acompanhou aqui na Central da Notícia Na Bariri Rádio Clube e também no Acordo da Cidade Toda essa movimentação na manhã do Dia dos Namorados Dia de Festa Junina Amanhã começa para valer os dias dos Santos Juninos E muita festa nas escolas da cidade Com o kit junino, mantendo as tradições, mantendo a cultura Tem Fusca? Cadê o Fusca? Tá chegando? Tem um Fusca enfeitado Vamos mostrar, nós estamos ao vivo, aproveitar aqui É que formou a fila do drive-thru Lá em cima a gente vai chegar, tem um Fusca que veio inclusive decorado Eu vou até lá, vamos até lá Rapidinho, deixa eu correr aqui, quer ver? Bom dia, bom dia, veio todo mundo mantendo as tradições Sim, a gente é que as crianças não estão indo para a escola Mesmo assim tem que mostrar para elas o quanto é importante essas festas comemorativas Eu estou vendo que tem crianças, elas estão até todas com bigodinho e tudo mais Como é que foi feito? Quem que fez? A mãe, né? Tem que ser a mãe Daí eles amam, né? Infelizmente a gente não está tendo as festas Mas a gente tem que fazer essa alegria dessa comemoração Brotar também no coraçãozinho deles, né? Obrigado, viu? Pessoal, bom sábado, comemorem o dia dos namorados E você de Boracéia, passe na escola onde seu filho estuda Para retirar o kit junino Que contém também um pouquinho da história e tradições das festas juninas Fique sempre muito bem informado Na Central da Notícia, na Bariri Rádio Clube E no Acorda Cidade Bom sábado, a gente se fala